Como que é o sistema? É tudo automatizado, tá pessoal? É tudo automatizado, tá pessoal? Eu comprei o que é produzido aqui, né? Eu já fiz um pouco, 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 né? São os cabos de aço da proteção. Ah... Ele é diferente, então, do aço do aço CA50. Ok. Esse cabo aqui é um cabo de 12.7mm, tá? Aqui vocês podem ver uma coisa interessante. Qual que é o objetivo da... a tensão e a pós-tensão. Isso aqui é tudo para a tensão, tá? O que a gente faz? A gente posiciona esses cabos conforme o projeto. Essas vigas aí... é... 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 Essa é uma dobradeira, não é uma dobradeira, existem os manuais e não são as metalizadas. Essa aqui é uma dobradeira que ele atona no pé dele para fazer a dobra. Em obra menor provavelmente ele vai fazer no braço. Tem uns caras fortes aqui que eu contrataria para fazer no braço. Cadê o Carlos? Ah, os dois do meu lado aqui. Pronto. O controle está descrito no projeto, aí ele montava a marcação da barba e começa a sair um pouquinho. Ele vai fazer aí uma dobradeira. Dependendo da quantidade de dobradeira, ele vai fazer a dobradeira para depois fazer a montada. É uma arma prática que precisa ser utilizada a mecanização. Imagina que ele vai montar aqui. Fazer isso manual já, de pensou? É uma arma de 20. Então ele pode posicionar, aqui só está uma barra, né? Ele consegue enfilhar as barras e fazer mais de uma nesse tempo. Dependendo da que for, tá? E aí ele só consegue fazer o projeto. Então eles vão fazendo a preparação de todas as obras aqui. É tudo isso que estamos fazendo aqui. Vou mostrar para vocês então só essa forma que eles estão montando aqui. Essa forma aqui é uma forma metálica, tá? O fundo dela é metálico. As laterais, a estrutura dela é metálica. E as laterais são feitas com esse madeirite plastificado, tá? É uma aderência plastificada naval que a gente não compra no mercado local, é um pouco maior. Uma resistência um pouco maior, uma durabilidade um pouco maior. E a gente faz o travamento dessas formas aqui. Elas estão todas abertas, né? Não estão ainda posicionadas. Estão preparando ali. A gente faz o travamento através das formas, né? Isso aqui é um grande ídolo. Qual é o meu campo lavado de carro? Aquele é bola cinza, né? É o meu campo lavado de carro. É esse aqui, ó de lado. É esse aqui, ó de lado. Até na cura. E aí Obrigado.